Se você está assistindo esse vídeo, é porque foi submetido a uma cirurgia endoscópica da coluna cervical. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua confiança em escolher o nosso serviço. Gostaria também de deixá-lo tranquilo com relação ao seu pós-operatório. E esse vídeo tem a intenção de reforçar algumas medidas que eu já te passei pessoalmente e qualquer dúvida que possa ter, o meu número pessoal de celular está na folha de alta e também junto ao vídeo da sua cirurgia. O nosso centro de cirurgia de coluna é pioneiro em cirurgia endoscópica da coluna e junto com a nossa experiência vem a tranquilidade de contar com um local com 0% de infecção pós-operatória. Isso mesmo, 0%. A ferida operatória é de menos de 1 cm. O curativo pode ser retirado no dia seguinte da cirurgia, pode ser lavado com água e sabonete líquido, depois seca bem com uma toalha limpinha e faz um curativo com um band-aid, alguma coisa do tipo, gases e micropor para que aquele pontinho não fique incomodando. Em segundo lugar, utilizamos algumas medicações que são individualizadas para cada caso. E é muito comum os pacientes não quererem utilizar mais nenhuma medicação, visto que utilizaram por muito tempo e a melhora costuma de fato ser imediata. Mas eu reforço que mesmo não sentindo dor, use as medicações conforme a prescrição médica. Porque nesse período ainda existe inflamação acontecendo e a suspensão desses medicamentos antes da hora pode gerar dor e prejudicar o tratamento. Em alguns casos, utilizamos um colar cervical macio por alguns dias após a cirurgia. Esse colar não tem função de estabilizar nada, é apenas educativo para que evite posições que podem trazer algum desconforto, especialmente nos primeiros dias. Ou seja, se estiver em um ambiente calmo, o colar pode ser retirado. O colar é muito útil, por exemplo, ao andar em um ambiente fora de casa, para evitar que alguém esbarre em você ou então que venha te dar um abraço apertado e acabe gerando um desconforto. Nós iniciaremos a reabilitação após o retorno, quando eu entregarei a carta ao fisioterapeuta com os cuidados individualizados para o seu caso. Alguns exercícios podem ser realizados, mas não se preocupe muito agora, a não ser que eu tenha passado algo específico para o seu caso. E, de uma forma geral, evite carregar peso com os braços, evite tarefas domésticas que exijam muito da musculatura cervical ou dos ombros, como, por exemplo, estender roupas no varal. Mais uma vez, foi um enorme prazer ter participado da sua cirurgia. Desejo uma excelente recuperação e até o retorno! Hallworking Nosso deprimido